Os médicos que aderiram à paralisação em Anápolis já voltaram ao trabalho depois da decisão da juíza substituta do Tribunal de Justiça de Goiás, Camila Nina Herbeta Nascimento. Ela atendeu um pedido da Procuradoria-Geral do município de Anápolis. Na decisão, a juíza Camila Herbeta determinou a suspensão da greve. Em caso de descumprimento, o Sindicato dos Médicos deverá pagar uma multa diária de R$ 5 mil. Essa decisão não significa que a greve é ilegal. O processo segue em análise na Justiça. Essa determinação judicial é uma tutela ao município de Anápolis, resguardando o bom funcionamento da rede municipal de saúde. Na última sexta-feira, dia 15, o Sindicato dos Médicos de Anápolis informou que os profissionais estavam em greve e publicou um documento com 24 reivindicações. Entre elas, a não convocação dos médicos aprovados em concurso público. A categoria também alegou salários defasados e até a falta de fornecimento de equipamentos de proteção individual aos profissionais. Você, concursado, recebe praticamente metade do valor do credenciado para fazer o mesmo serviço. E você entra em uma sala mofada, sem condições de ergonomia. É revoltante. A Procuradoria-Geral do município alegou que respondeu ponto a ponto aos pedidos dos profissionais. A Lei Complementar Federal, no 173, de 27 de maio do ano passado, ela exige que quando o município recebeu transferência de recurso federal, e é o caso de Anápolis, que nós recebemos durante a pandemia transferência de recurso, fica vedado tanto a recomposição quanto o próprio aumento dos vencimentos nesses dois anos, de 2020 e 2021. Os médicos credenciados, eles não são servidores públicos, eles são prestadores de serviço. E não é... nós fizemos isso com base no credenciamento na Lei de Licitações, no artigo 6 da Lei de Licitações, a pessoa se habilita e tem um contrato de prestação com o município. O Sindicato dos Médicos de Anápolis disse que a categoria vai entrar com recurso e ainda alega que médicos credenciados foram desligados por apoiar o movimento. Quando o sindicato entrou em greve, a categoria decidiu entrar em greve, os médicos, eles têm no Código de Dieta Médica um termo que é vedado ao médico ser contra o movimento de greve e assumir o cargo, a função de alguém, em decorrência a ter vantagens em relação à greve. Então, os médicos, eles estavam impedidos de atender as consultas adjetivas com o risco de ser denunciados ao CRM. Cerca de 10 médicos foram comunicados que eles estavam descredenciados. O município garante que toma as decisões baseadas na lei. Se o médico concursado individualmente descumprir a decisão, nada impede que o município, através da corrigidoria, abra contra ele um procedimento administrativo disciplinar. Já se for um médico credenciado, aquele que não é concursado do município, torna-se um direito do município romper o contrato unilateralmente, porque o Tribunal de Justiça já falou que a greve é ilegal. Obrigado.